Olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas no vídeo de hoje eu vou estar falando de uma pesquisa que uma universidade nos estados unidos tem feito que é será que através da temperatura das mãos consegue identificar artrite reumatoide vamos assistir o vídeo até o final quem sabe a gente descobre bora lá não existe uma causa específica para artrite reumatoide nenhum sinal claro que a doença se aproxima pela similidade de seus sintomas com os de outras enfermidades é difícil diagnosticar em estados iniciais isso faz com que o quadro das dores de quando sente essas dores nas articulações o inchaço vermelhidão aparece os sinais são mais claros da doença mas fica mais complicado controlar e os tratamentos necessários aí precisam ser mais evasivos um exame de sangue que detecta a velocidade elevada chamada de proteína serreativa pode servir de indício de um processo inflamatório no corpo entretanto o teste não possui um marcador específico para artrite reumatoide mas um método relativamente novo pode melhorar aí o diagnóstico do problema ou seja o diagnóstico de artrite reumatoide e isso é isso que afirma aí alguns pesquisadores de uma universidade nos estados unidos em um estudo que eles publicaram na revista naturals eles afirmam que encontraram aí uma ligação entre a temperatura da palma da mão dos pacientes com artrite reumatoide então vamos saber mais detalhado sobre isso termografia termografia é uma técnica emergente com potencial aí de ser um importante uma importante ferramenta clínica em vários campos da medicina já que as doenças variam em magnitude e um padrão de emissão e de calor de pessoas afetadas a termografia infravermelha é um procedimento que obtém imagens e produz aí um termograma de pele do paciente segundo este instituto aí que disse que esse relatório da universidade ele explica que o procedimento é usado para detectar enfermidade como diabetes e o câncer de mama mas destaca que falta algumas pesquisas voltadas a essa análise de inflamação nas articulações em função da artrite reumatoide a investigação foi realizada em 82 pacientes entre os quais 51 apresentavam nenhum sintoma e 31 tinha artrite reumatoide a partir daí o estudo excluiu os pacientes com outras doenças como diabetes doenças arteriais periféricas e neuropatias pela probabilidade de que emitisse uma temperatura que alterasse esse experimento o objetivo do estudo era poder detectar se os pacientes enfermos mas sem nenhum sintoma de inflamação ou dor teriam esses padrões aí termográfico ou seja essa quintura diferente em comparações ao que estavam saudáveis e os autores desses estudos aí afirmam que essa primeira pesquisa foi realizada em uma comparação entre os resultados mostravam claramente que nesse caso as mãos dos pacientes com sintomas tinham temperaturas superiores a de pessoas saudáveis no caso das temperaturas da palma da mão as duas curvas e probabilidade das pessoas saudáveis que já presenciaram a condição se tinham em torno de 31 graus o que implica que aqueles com temperatura inferiores e mais propenso estavam saudáveis por outro lado as pessoas cuja temperatura da palma da mão passava de 31 graus eram mais acessível a sofrer com artrite reumatoide diz aí esse estudo de forma similar também se mediu a temperatura dos dedos e nesse caso o ponto de encontro entre as curvas foi de 30 graus determinando assim a divisão entre a possibilidade de ter ou não artrite os autores destacaram como termografia que pode detectar sinais da enfermidade com maior rapidez do que modalidades similares por exemplo eles compararam os resultados com o teste de ultrassom o que não percebiam os sinais da artrite na mesma mostra experimental dos pacientes com essa descoberta é possível definir aí a base para estudos posteriores na área emergencial nessa prática clínica né apesar dos resultados do experimento nessa universidade aí a termografia ainda para detectar artrite não está completamente esclarecida ou seja ainda não está em prática ainda é somente um teste entretanto isso não parece funcionar com menores como é o caso das mãos articulações menores né então é nesse artigo a possibilidade de que a termografia identificar artrite articulações maiores pode dar certo e no caso em relação às mãos ainda não está sendo está tendo ainda os estudos em relação a isso então quem sabe aí logo logo já não tem aí um exame que detecta na hora e artrite hematóide através da temperatura das mãos Deus quiser esses estudos aí vão se alavancar muito mais aí e já vai ter a possibilidade de ser diagnosticada artrite hematóide apenas vendo aí a temperatura das mãos se você gostou do vídeo deixe um like deixa aqui nos comentários sua opinião em relação a isso e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau e aí gente gostaram do vídeo falando aí a respeito né é dessa reportagem que né eles estão fazendo essas pesquisas estão fazendo esses testes para poder elaborar aí uma maneira de poder né ver se consegue identificar o artrite através da temperatura das mãos e aí qual é a sua opinião deixa aqui nos comentários a sua opinião compartilhe com a gente se você não é escrito aqui no artrite hematóide se inscreva deixa o seu like comentem e aqui embaixo também tem na descrição do vídeo as redes sociais do artrite hematóide você encontra o twitter o instagram a página e o grupo no facebook também tem o nosso grupo do whatsapp onde você pode participar você clica no link você clica no link aqui embaixo e você vai ser direcionado diretamente para o grupo do whatsapp é um link de convite tá então fica à vontade aí para você participar tá tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem com vocês quero mandar um beijo para ele na barbosa quero mandar um beijo para clarice cabral cadê você clarice cabral beijo beijo para todo mundo lá do grupo do whatsapp tá gente é um pequeno resuminho em relação para acabar de complementar e o vídeo falando né é como a temperatura das mãos pode indicar que você sofre de artrite hematóide não existe uma causa específica para artrite hematóide nem sinal claro de que a doença se aproxima pela similidade de seus sintomas com outras enfermidades e é difícil diagnosticá-la em estágios iniciais realmente pode se confundir aí com outros tipos de doença por isso que elaborado é os exames detalhadamente para poder ser diagnosticado a artrite hematóide né gente então é isso pessoal lembrando que fica à vontade se você quer mandar fotos da sua mão do seu pé de como que você está manda para o e mail que vai até aqui embaixo vai lá no grupo do whatsapp manda que eu posto no instagram e posso também que no final do vídeo que se você quiser óbvio eu falo o seu nome e aí eu divulgo tá bom deixa sua opinião tem algum vídeo que você queira saber se você olhou mas você não falou sobre tal como fala aí no canal aí eu falo tá bom gente e é isso gente só para finalizar então um beijo para todos vocês fiquem com deus eu volto amanhã com mais uma artrite hematóide muito além das juntas tá não esqueça a gente deixar de deixar o seu like conhece alguém que sofre de algum problema de doença crônica reumática autoimune deixa aqui nos comentários ou então mostra para ela o canal tá muito difícil a gente encontrar respostas quando a gente está inflamado quando a gente está com dor né então amanhã eu volto com mais um artrite hematóide muito além das juntas beijo tchau e aí 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 e aí